E olha, este ano tem eleições municipais para prefeito e vereador. E você, já está com o título em dia para escolher lá o seu representante? Aqui na nossa região tem muita gente que teve o título cancelado e nem sabe. E a boa notícia é que ainda dá tempo de regularizar a situação. O prazo também vale para quem ainda não tirou o primeiro título. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Joca Maluli traz informações falando lá do cartório eleitoral de Arassatuba e tem todos os detalhes para a gente. Joca, já está pronto aí para exercer a cidadania? Está tudo regularizado, Joca? O meu está tudo certinho. Tudo regularizadíssimo, viu, Sandro? E tem que estar, né? Porque afinal de contas, num país onde a democracia é soberana, como no Brasil, o papel de cada cidadão que tem o direito, né? O direito que foi conquistado com muita luta de votar, ele tem que ser exercido. É fundamental. Não existe outro caminho para um país melhor, senão através do voto, através da sua expressão eleitoral, que se dá com essa conquista maravilhosa. E o nosso sistema eleitoral, ele é reconhecido no mundo inteiro como uma referência de segurança, uma referência de inclusão. E esse trabalho é trabalho feito pela justiça eleitoral, que exerce um papel maravilhoso. Por isso eu vim aqui até o cartório eleitoral de Arassatuba, porque esse ano de 2024, nós temos eleições em todos os municípios do Brasil para a escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Em cidades como São José do Rio Preto, onde tem mais de 200 mil eleitores, são cidades que podem, se os candidatos que participarem do primeiro turno não tiverem maioria dos votos, irem para o segundo turno. Por isso que é tão importante a gente estar apto a votar, é importante que as pessoas que têm 16 anos tirem seu primeiro título e quem não está com o título regularizado, faça regularização, não só para votar, mas também para evitar os transtornos todos que isso pode causar. Por isso eu estou aqui com a Fabiana Camargo, chefe de cartório eleitoral. Fabiana, faltam três meses para o fim do prazo, então ainda tem um prazo bom para as pessoas que vierem e não vão pegar fila. Como que as pessoas fazem para tirar, quem pode tirar o primeiro título e como tirar? Boa tarde. O que acontece? Aqueles que já têm 18 anos, ou estão regular com a justiça eleitoral, também podem trabalhar na justiça eleitoral, podem ser mesários, que era uma coisa que a gente gostaria muito que as pessoas participassem, mas a partir de 16 anos já pode tirar o título. Mesmo quem tem 15 anos e até as eleições terá 16, também já pode tirar o título. Basta comparecer no cartório eleitoral, a partir das 11 até as 17, com comprovante de residência, um documento com foto, já pode tirar o primeiro título. Mas todos os serviços também estão disponíveis pela internet. Pode tirar também pelo site do TRE, São Paulo, pelo site do TSE e presencialmente no cartório eleitoral. Você me diz uma coisa, tem muita gente com título em situação, com título cancelado ou inativo na região de Aracatuba? Olha, infelizmente nós temos mais de 32 mil títulos cancelados. São eleitores que deixaram de votar ou justificar nas últimas eleições. Tem alguns eleitores que podem consultar a sua situação eleitoral pelo site e saber qual é a sua realidade, porque às vezes eles nem sabem que o seu título está cancelado. Quem estiver com título cancelado não poderá votar nas eleições de 2024. Então é importante que faça a consulta, retirem as multas, paguem as multas e também pode transferir o título, fazer transferência do título, revisar o local de votação para um local mais próximo, uma sessão com mais acessibilidade. Todos esses serviços e informações tem no site do TSE. E quais são os prejuízos para quem não está em dia com a justiça eleitoral? É importante, o título é um documento muito importante. Além da democracia, que foi o que você disse, a gente exercer a nossa cidadania, mas quem tiver o título cancelado poderá ter problemas com o CPF. Tendo o CPF cancelado, muitos benefícios sociais poderão ser cancelados também. Então é importante o eleitor estar em dia com a justiça eleitoral para não ter o CPF cancelado. Obrigado, Fabiana. Viu, Sandro, além de tudo isso, das pessoas que vão tirar o primeiro título e também regularizar o título, a justiça eleitoral faz o convite para as pessoas que querem ser mesários voluntários. Cada eleição que passa, mais pessoas se inscrevem para ser mesário voluntário, porque também é uma forma de você exercer o seu papel de cidadão. Em alguns casos serve até como desempate em alguns concursos quando previsto no edital. Então é uma ferramenta de democracia importante e também muito importante para muitas pessoas. Então fica aí a dica para as pessoas que estão irregulares com a justiça eleitoral ou que tem um filho ou conhece alguém ou é a própria pessoa com 16 anos ou mais ou terá 16 anos no dia das eleições, que será dia 6 de outubro de 2024, para regularizar ou para fazer a emissão do seu primeiro título de eleitor. Viu, Sandro? É, até um tempo atrás, até mesmo agora, você noticiou aí o tanto de gente que está com o título cancelado, inativo, porque havia um desinteresse muito grande pela política. A população estava desiludida, mas tem que se interessar, porque é o futuro dos seus filhos, o nosso futuro tem que se interessar pela política. Se você não escolhe o seu candidato, outra pessoa escolhe por você. E os políticos criam mecanismos públicos aí para melhorar ou piorar o nosso dia a dia. Então esteja tudo regularizado aí para escolher os seus candidatos e também trabalhar como mesário voluntário. Obrigado, Joca, pelas suas informações.